Na minha mão está o inhame tarô. Eu vendo aí pela internet, né? Você pode comprar comigo mudinhas de inhame tarô. Estou até ali com uma mudinha dela aqui. Eu vendo essas batatas e ali tem uma muda ali, ó. Essas plantas gostam até de lugar que seja assim, beira aqui, como isso aqui. Isso aqui é da máquina de lavar. Caiu encanamento ali, pega nela ali e foi até alguma batata que caiu ali e ela nasceu. Em um lugar assim meio brejo, elas gostam de ficar ou em terra bem fofa. Você é afofando bem a terra, até no vaso. Se o seu vaso está com a terra bem soltinha, você pode plantar o inhame tarô. Esse aqui mesmo, não sei, descascando. 30, 40 desses, você põe para cozinhar, come. Não sei se na sua região tem esse inhame tarô, né? Deve ter nomes regionais em cada local. E eu vendo aí, você pode ver no produto Jardim do Éden, o ponto blogspot. Você me procura ali que tem ali os contatos, você pode pagar pelo PagSeguro. Eu posso mandar pelo correio uma caixa com essas plantas, com essas rizomas para você plantar, né? Tchau. Tchau. Tchau.